Olá, meus amigos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Rivaldo Andrade e essa é mais uma transmissão do nosso canal O Psiquismo. Meus amigos, a nossa proposta é entregar para a nossa audiência aqui do grupo do WhatsApp O Psiquismo e também no YouTube, o nosso canal no YouTube, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que aborda e abordará de modo amplo, sem preconceitos, de modo holístico e profundo as nuances da alma humana. Lembrando que alma significa psiquismo. Então, as nuances do psiquismo, as nuances da alma. Já se inscreva nesse canal, dá aquele joinha fraterno, coloque aqui embaixo suas dúvidas e comentários. Lembrando que nós mudamos o modo de trabalhar, você vai colocar suas perguntas, suas dúvidas, ao longo da apresentação. E ao término da apresentação, o palestrante, então, vai responder a sua pergunta, vai responder a sua dúvida. Então, quem estiver ao vivo, coloca aqui, nos comentários do YouTube, tá? A sua pergunta, seu comentário, que ao final, ao término, então, o palestrante vai fazer esclarecimento devido, perfeito? E o tema de hoje é Reiki, a correlação com o psiquismo, tá? Vamos entender melhor sobre Reiki, que será apresentado pelo grande terapeuta Milka. A Milka é fundador do Centro Catarse, que é um centro terapêutico, né? Ele é terapeuta de vidas passadas, de mão cheia, mestre em Reiki, radiestesista e massoterapeuta. Ou seja, o cara é bom, perfeito? Bom, vamos lá. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, coloca no Instagram, arroba, a Milka, ponto, terapeuta. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo no YouTube após o término, tá bom? E, sem mais delongas, vamos chamar, então, o palestrante, a Milka. Seja bem-vinda, Milka. Tudo bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Eu vou colocar a apresentação. Fica à vontade, a Milka. Boa palestra. No final, então, a gente volta a conversar. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Boa noite. Então, estou trazendo hoje uma informação sobre Reiki, né? Suas características, seus afins e, ao longo dessa apresentação, vai se poder ver, então, a correlação tão falada com o psiquismo. Então, aqui nós temos uma mensagem de Gandhi, né? Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Então, a nossa primeira informação sobre o Reiki é a explicação da palavra Reiki. Rei é a energia cósmica que movimenta todo o universo, que é a energia individual de cada ser humano e que o mantém vivo. E Rei que é a junção das duas energias. Então, acabe aqui explicar um pouquinho sobre um e outra energia. Quando você transmite, né? Você é só um canal você passa por você e vai para a pessoa, né? E a energia aqui é a sua energia particular. Todos nós temos a nossa energia. quando acontece de nós atendermos a pessoa com comoção, né? Uma pessoa está internada, aí você vai lá, é um parente, enfim, é um filho, é uma pessoa do seu relacionamento e você, ao passar o Reiki, você tem comoção, você está passando, na verdade, a sua energia. O que que acontece? Você se desgasta. No final de um bom tempo, uma hora e tal, você fica cansado, porque você doou a sua energia, que é aqui, né? Depois ela repõe, mas aí por um período você fica um pouco desgastado. Então, vamos... Essa técnica é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Pode ser aplicada presencialmente ou à distância e não tem contraindicação ou efeitos colaterais. É importante frisar que o Reiki não vem do terapeuta, mas da fonte universal. A energia flui através das mãos do agente de cura, na medida em que o consulente se predispõe a recebê-la. Não é religião. É um método simples, sem rituais, dogmas ou conceitos filosóficos. Não depende de qualquer tipo de concepção religiosa para estar promovendo a cura. Ou seja, você não precisa rezar, não precisa fazer nenhum tipo de cara, né? Basta fazer com carinho, com amor e o Reiki passa. A técnica Reiki se baseia em toques suaves, feito com as mãos, em pontos de conversão de energia, harmonizando os chakras, promovendo um intenso relaxamento neurológico e ativando o sistema imunológico. Equilibra os centros de energia do corpo, recuperando ou mantendo a saúde física, mental, emocional e espiritual. É, o... Vamos falar um pouco dos chakras agora, né? Que é por onde entra a energia. Os chakras se classificam em sete principais de 21 secundários e vários outros, né? Há quem diga que cada poro do nosso corpo é um chakra. são chamados principais porque são ligados às sete glândulas do sistema endócrino, a saber, a pineal e epífise, a pituitária ou hipófise, a tireoide e paratireoide, o timo, pâncreas, testículo ovário e supra-renais. Então, cada chakra é vinculada a uma dessas glândulas e, mais para frente, vamos ver, elas são responsáveis, têm funções e disfunções e doenças. Os chakras, na verdade, são o vórtice coletores de energia, que giram no sentido horário e anti-horário, captando a energia, conduzindo até os nades, que são dutos, né? Então, nades são uns tubos, uns microtúbulos, que a partir dos chakras, dos vórtices de chakras, eles conduzem a energia até um outro ponto. Energia cósmica própria do universo, energia telúrica própria do planeta. Então, aqui é bom explicar quando que você está recebendo a energia do próprio planeta e quando você está recebendo a energia que vem de fora, que vem dos astros, né? A energia dos astros você recebe o tempo todo, todo mundo recebe igual, enfim, está sempre sendo emanada por todos os astros, sol, estrelas, planetas, enfim, lua, e a gente está recebendo aqui. Como nós somos habitantes da Terra, naturais da Terra, né? O nosso corpo é próprio, é para o planeta Terra. Então, existe uma energia própria, gerada pelo próprio planeta Terra, que alimenta o corpo físico, né? Então, essa energia vem do planeta. Configuração dos chakras. Somente os chakras coronário e básico ou fundamental contém um vórtice. Os outros cinco contém vórtice duplos, um voltado para frente e outro para trás. Os vórtices são ligados a adultos chamados nades, como eu já tinha comentado. Dentro desses vórtices existem existem os chamados microtúbulos. Então, vou falar sobre a posição dos chakras, né? O básico voltado para baixo, ou seja, voltado para o planeta, né? E o coronário voltado para cima, para o espaço, para o astral. Os demais cinco, eles são duplos, eles são voltados para frente e para trás. Todos com a função de captar a energia. Nades. A energia é captada pelos vórtices, que tem uma semelhança com o funil. Esse funil que a gente põe água e tal. Essa energia circula por canais chamados nades. São três principais nades. O sushuna, pingala e ida. É através do sushuna que sobe a energia kundalini, que é a energia sexual, do chakra básico até o chakra coronário. Vamos, então, falar agora sobre cada chakra, especificamente, a começar pelo... Aqui tem um... Não sei por que está claro desse jeito esse slide aqui. Bom, eu vou tentar ler aqui. O chakra básico é relacionado à nossa energia física, situado entre a área genital e o ânus, atuando também no cócci. Se inicia na base da coluna. A energia circula pelo corpo, seguindo o sangue, sendo o responsável até mesmo pelo alimento e organização celular. Todos os nossos sentidos e funções básicas estão ligados a este chakra, como dormir, comer, beber, aprender e também o sexo. Seu centro físico corresponde às glândulas supra-renais, que produzem adrenalina, tendo a função de prover a circulação, equilibrar a temperatura do corpo, preparando-o para a reação imediata. É o centro psicológico para a evolução da identidade, sobrevivência, autonomia, realização e conhecimento. Acumulador de impressões, memórias, conflitos e atitudes geradas pelo nosso esforço para conseguir individualidade. O desalinhamento desse chakra, fisicamente, provoca anemia, leucemia, pressão arterial baixa, pouca tonicidade muscular, insuficiência renal, excesso de peso, desequilíbrio na temperatura do corpo, pressão arterial baixa e má circulação. O chakra umbilical, que é o segundo de baixo para cima, este chakra do umbigo localiza-se na região do mesmo nome. Seu centro físico corresponde às glândulas sexuais, ovários e testículos. A função das glândulas sexuais são o desenvolvimento das características sexuais masculinas e femininas e regulagem do ciclo feminino. É o centro psicológico para a evolução de desejo pessoal e de força emotiva. Vontade de ter, amar, pertencer, estabilidade, material e emocional, necessidade de afeto e segurança. Acumula padrões negativos gerados em nossos esforços para esclarecer um sistema de apoio para viver e amar. O desalinhamento desse chakra produz controle, desvio da sexualidade, rejeição, solidão, vingança, inveja e depressão. O chakra plexo solar, que é o terceiro de cima para baixo, é chamado, aliás, de baixo para cima, é o chakra responsável pelo... Localiza-se na região do diafragma, um pouco acima do estômago. Seu centro físico corresponde ao pâncreas, cuja função é a transformação e digestão dos alimentos. Produz hormônio insulina, que equilibra o açúcar do sangue e transforma os hidratos de carbono, as enzimas, isoladas pelo pâncreas. São importantes para a assimilação de gorduras e proteínas. É o centro psicológico para a evolução da personalidade, vitalidade, vontade, harmonia e proteção às energias negativas. Quando desalinhado, produz patologias tais como diabetes, desordem no trato digestivo, ansiedade, preocupação, indecisão, negligência, mentira, vesícula, sinusite e insônia. O chacra cardíaco localiza-se na região superior do peito, através do externo. Atrás do externo. Seu centro físico corresponde ao timo, cuja função é regular o crescimento, dirigir o sistema linfático, estimular e fortalecer o sistema imunológico. É o centro psicológico para a evolução do idealismo, capacidade de amar, doar, visão real do mundo próprio e autoconceito. Constitui um ponto de transferência das energias dos chakras inferiores e superiores. Ou seja, por ele ser o chakra do meio, ele tem essa função de equilibrar os chakras inferiores e com os chakras superiores. Ele faz uma administração da energia com relação a esse equilíbrio. Quando desalinhado, produz patologias tais como palpitação, arritmia cardíaca, rubor, ataque de pânico, pressão alta, alergias, problemas do nível de colesterol e acidose, vertigens, fadiga, problemas menstruais, problemas cardíacos, pressão alta, asma, bronquite, anemia, problemas de cabelo e de pele. O chakra do laríngeo localiza-se no centro da garganta, próximo à região chamada pomo de Adão. Seu centro físico corresponde à tireoide, que desempenha um papel importante no crescimento do esqueleto e dos órgãos internos, cuidando tanto do crescimento físico quanto do mental, regulando o metabolismo, regula o iodo e o cálcio no sangue e tecidos. É o centro psicológico para a evolução da criatividade, autoestima, autodisciplina, iniciativa, responsabilidade, agir transpessoal, tem a força vibratória que forma a matéria, interligando o pensamento e a forma, mente e a matéria. Quando desalinhado, produz patologias tais como resfreados, herpes, suscetibilidade, infecções virais ou bacterianas, problemas musculares ou de cabeça, endurecimento do maxilar, problemas dentários, cordas vocais, esôfago, laringe, amígdalas e bruxismo. O chacra frontal localiza-se entre as sobrancelhas. Seu centro físico corresponde à pituitária hipófise, que dirige a função das demais glândulas. Então, é bom salientar que essa glândula pituitária administra a função das demais glândulas. Cabe a ela esse controle e essa administração. É um centro psicológico para a evolução da intuição, para a normalidade e percepção extrasensorial. Também desejo de liderar e poder de poder e controle. Quando desalinhado, produz patologias tais como uso de drogas, álcool, compulsões, problemas oftalmológicos, surdez e cegueira. De nariz a rinite. O chacra coronário localiza-se no topo da cabeça, seu centro físico correspondente à glândula pineal, que atua no organismo como um todo. Na sua falha, ocorre uma puberdade tardia. É o centro psicológico para a evolução da capacidade intuitiva. Experiência espiritual, sentido de unificação, senso do divino. É a ponte de ligação entre o inconsciente coletivo e o nosso inconsciente, possibilitando adentrar no registro coletivo a caixa. E se libertar de necessidade de controle. Quando desalinhado, produz patologias tais como desordem no sistema nervoso, fobias, neurite, enxaqueca, histeria, disfunções sensoriais, possessões, obsessões, neuroses e insônia. Tem uma nota aqui. Na teosofia, registros acásticos são compreendidos de todos os eventos, pensamentos, emoções, intenções humanas que já ocorreram no passado, no presente e no futuro. Aí nós temos um estudo do psiquiatra americano chamado David Hawkins, que passou 30 anos estudando exatamente o comportamento das pessoas, levando em consideração meio social, econômico, enfim. Então, espalhado por várias partes do mundo. E o trabalho dele foi chamado de cinesiologia. Cinesio é movimento, né? Estudo do movimento. Que movimento? Movimento dos sentimentos. Então, aqui nesse quadro, a gente tem uma escala aqui à esquerda, chamada escala de consciência, que é medida em hertz, né? Que vai lá do nível mais baixo apresentado nesse caso aqui, que é a vergonha, até a iluminação, o valor de mil. Então, aqui nós temos alguns sentimentos, né? Para exemplificar, abaixo de 200, são os sentimentos ligados ao ego, né? Então, orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Então, são alguns sentimentos, né? Que foram usados para exemplificar os sentimentos de baixa frequência. Os que prejudicam, né? Os que se trazem, acabam trazendo doenças, doenças com a recorrência do pensamento com esses sentimentos. Então, ele colocou que 800 milhões de pessoas, esse estudo tem mais ou menos uns 60, 80 anos, 80 milhões de pessoas vivem na apatia, ou seja, tanto faz, né? Não tem muito, não reagem muito às coisas, né? Então, sobretudo as pessoas que têm uma vida assim bem, como é que eu vou dizer, parada, impedido, né? São impedidos de se desenvolver por atitudes sociais, ou de guerras, enfim, ou de cultura. Esse gráfico, ele tem a figura de um cone, né? Que mostra justamente a expansão da consciência, né? Então, ele vai lá do mínimo, né? Que é em vermelho, que significaria o chakra básico, depois, então, passa para o chakra umbilical, que é esse laranja, o amarelo, que é o plexo solar, o verde, que é o cardíaco, né? Que é o equilíbrio entre os chakras de baixo e de cima, e que é responsável pela nossa imunidade física e a nossa autoestima. e acima dele são os chakras que estão indo na direção da espiritualidade e que a gente alcança com a expansão da consciência, ou seja, quando a gente começa a enxergar mais o próximo do que a gente mesmo, né? Então, ele coloca como 200 a coragem, quer dizer, é o turning point, é o ponto da virada, onde você passa, cada vez mais, sair dos sentimentos do ego, que estão até abaixo dos 200, né? e passa a ter a evolução de... a expansão de consciência no sentido de evoluir com os sentimentos nobres, da boa vontade, da aceitação, da razão, do amor, alegria, paz, enfim. Então, aqui ele colocou, do lado direito, três níveis de consciência. Então, começando lá pelo três, né? Que é essa parte de baixo, a parte da contração, que é o medo, vulnerável a tudo que é externo, muito sofrimento. Então, como eu falei no início, as pessoas que vivem sobre uma pressão, uma situação externa, que a subjulga, enfim, traz todo tipo de domínio, de sofrimento, ela está na contração, a pessoa se encontra num processo de contração, de fechamento, de medo, enfim, raiva. O segundo é moral e ética, começo da força, quer dizer, tem ego, mas vê o outro. Vida é desafio e um peso. Vê esperança e o início do despertar. Então, a pessoa está naquele ponto da virada, ele está começando a entender, tem que começar a colocar para fora toda aquela potencialidade que ele tem de se expandir e enxergar a vida de uma outra forma, que é o número um. É espiritual. Viver com propósito, proativamente, para mudar o mundo. Aceita responsabilidade sobre o mundo. Então, esse número um é justamente essa parte em que todos ao mesmo, pelo menos deveriam, que é da expansão da consciência. Enfim, é esse o mapa. Então, ele explica justamente esse movimento. Então, só para mostrar sobre movimento. Durante um dia, todos nós temos uma mudança, nós navegamos aqui dentro, acordamos bem-humorado, acontece alguma coisa, já nos deixa preocupados, tristes, ansiosos, enfim. Aí vai passando o dia, tem uma outra situação que nos dá coragem, que nos impulsiona. Aí nós pensamos de uma maneira mais alegre, sentimos paz, enfim. Essa movimentação é diária. Todos nós passamos por isso. E isso aí não traz nenhum tipo de consequência maior, porque a gente está mudando de uma hora para outra, no mesmo dia. Os problemas acontecem quando você fica preso a um desses sentimentos de forma recorrente. quando ele fala da doença nesses outros slides anteriores, está dizendo isso. Quando a pessoa fica, por exemplo, foi magoada, alguém magoou, ou um amigo, ou um cônjuge, enfim, praticou alguma coisa que trouxe profunda dor. Profunda dor. Então, a pessoa fica com aquele sentimento de mágoa, de raiva, por muito tempo, um ano, dois anos, dez anos. Então, a recorrência acaba trazendo a somatização dessa energia e, então, vira uma doença física. Uma outra coisa que exemplifica bastante é essa questão da expansão. Então, a expectativa de vida tem aumentado consideravelmente. As pessoas estão vivendo mais. aí, aqui tem até uma pergunta. Em sua opinião, esse fato se deve? Por quê? Então, faz-se uma pergunta para mexer com quem está assistindo, para dizer qual a sua opinião, por que a gente está vivendo mais? Se a gente comparar com o nosso passado, a gente vai ver que quanto mais para trás, menor era a vida, mais curta era a vida. E agora, nós estamos chegando aí a cem anos. Eu, como cuidador de idoso, por exemplo, eu percebo o seguinte, eu já posso até colocar isso de uma forma bem tranquila. As pessoas hoje, as famílias hoje, não estão preparadas para ter idoso em casa. Ou seja, até um tempo atrás, chegava-se a uma idade de 60 anos, em torno de 60 anos, a pessoa morria, desencarnava. Mas por que isso acontece? Por que hoje é o contrário? A resposta é porque nós amamos mais, entende? Então, quanto mais para trás, mais selvagens, mais brutos, mais movidos pelo ego, nós éramos. Então, as doenças vinham, a vida era mais curta. E, atualmente, quem é que tem coragem de matar uma galinha, ainda? Se for ver, o vizinho, na família e tal, pouquíssima gente ou quase ninguém ou ninguém tem coragem de fazer um gesto desse. Porque incomoda, só em pensar já incomoda. E se incomoda, certamente, você vai abandonar essa ideia, nem vai mais pensar sobre isso, e vai dar espaço para outros sentimentos mais nobres. Então, a expansão da consciência, você pensando nos sentimentos superiores, de amor, caridade, compaixão, fraternidade, você fica numa vibração mais alta, consequentemente, a vida se prolonga. Aqui tem a seguinte explicação para o desalinhamento dos chakras. Por que um chakra desalinha? não deveriam, o chakra deveria ficar sempre alinhado, mas por que eles desalinha? Os centros vitais captam a energia do universo e a transmitem para todo o corpo e o tipo de vibração mental que emitimos pode perturbar a percepção desta energia. Os conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo físico. Em outras palavras, o que desalinha o chakra são os nossos pensamentos. Somente, somente, o que desalinha os nossos chakras é aquilo que nós pensamos. Se pensamos sentimentos bons, a gente mantém os chakras alinhados. Se mantemos uma mágoa, uma raiva, enfim, culpa, se nós nos detivermos nesses sentimentos de baixa frequência, então, com a recorrência, o chakra desalinha. É igualzinho o carro. Se a bateria está boa, você anda à vontade. Quando a bateria não está boa, o carro morre, tem que empurrar e tal, tem que dar uma chupeta, enfim, fazer qualquer coisa para ele pegar. Então, o reiki, a aplicação de reiki funciona como socorro para a pessoa dar um up, mas, na minha forma de agir como terapeuta reikiano, eu acho que a informação, o esclarecimento é fundamental para que a pessoa possa entender e não deixar mais os chakras dela desalinhar. Porque se ela só receber o reiki, vai alinhar? Vai. Vai energizar? Vai. Mas daqui a uma semana ela volta para tomar o reiki de novo, porque ela não foi orientada a mudar de pensamento. Então, esse é um assunto bem amplo, bem vasto, mas somente os pensamentos são capazes de desalinhar os nossos chakras. Fora isso, ele vive tranquilo, os chakras ficam alinhados por muito tempo. Bom, aqui tem umas informações sobre do próprio David, que ele fala sobre as frequências, ele diz o seguinte, pessoas que vibram numa frequência abaixo de 200 hertz ficam doentes com facilidade, e quem vive com a frequência acima de 200 hertz não fica doente com facilidade. então eu não vou ler que isso aqui está muito poluído, está bem cheio de informação, mas a essência do que ele quer dizer é justamente essa. Então, imagina, uma pessoa, todo mundo conhece ou na família ou na vizinhança e tal, alguém que raramente fica resfriado, não tem nada, a saúde da pessoa é ótima, por quê? Porque a pessoa está de bem com a vida, como diz, está de bom astral, nada incomoda, não se deixa perturbar por nada, enfim, é uma pessoa do bem. E, por outro lado, pessoas mal-humoradas, que reclamam de tudo, que nada está bom e tal, essas pessoas viram e mexem tão doentes, só por causa da frequência que ela emite, só isso, não é mais do que isso. Então, aqui tem um caso que foi atendido há uns quatro anos, eu era reikiano do PSF, aqui tínhamos esse serviço de voluntariado e me passaram à noite pelo zap essa foto dessa criança com toda empolada, cheia de bolinhas e tal, não sei o quê, e a mãe desesperada perguntando se eu não podia fazer um reiki, porque ela me conhecia do PSF lá, fazia reiki comigo e passou o caso do filhinho dela. Já era quase perto de meia-noite, de quando eu vi. Aí eu disse para que ela esperasse um pouco que eu ia fazer um reiki, aí eu fiz um reiki, fiz uma avaliação da energia da criança e acusou o chakra cardíaco desalinhado. Bom, o chakra cardíaco desalinhado, como nós vimos ainda há pouco, ele afeta de duas formas, fisicamente, a nossa imunidade física, ela é comprometida e emocionalmente a nossa autoestima cai, fica baixa. É claro que isso aí não aconteceu de um dia para o outro, então, eu não sabia da história e tal, o que eu fiz? Vamos ajudar. Durante o reiki, fizemos uma limpeza com cristais e tal, para ajudar a tirar essa energia negativa da criança para poder aliviar a situação dela. E, no dia seguinte, de manhã cedo, a mãe queria levar para a UPA, eu falei, espera um pouquinho, já são quase meia-noite, vamos ver se não, melhorar até de manhã cedinho, você leva. E ela, no dia seguinte, de manhã cedo, ela me passa essa foto, a criança limpa, sem nada. Incrível, não é? Bom, então, eu disse, olha, a minha opinião, o que eu sei, é que a criança está com a autoestima baixa, ela está triste, ela está emocionalmente abalada. Ela disse, mas como? Ela só tem um ano e oito meses. É o meu filho. Eu falei, bom, é um ano e oito meses, mas é um ser humano e é suscetível a interferências de sentimentos. Aí, passada aquela semana e tal, e eu tive depois a oportunidade de conversar com ela. O que acontece? Ela era a mãe dele com uma pessoa que já tinha dois filhos e o pai ia eventualmente, não era frequente, eventualmente visitar o menino e levava os dois filhos juntos. Então, por um, algum tempo, algumas horas, ficavam os três brincando e tal, e o pai perto, que negócio todo. Depois, ao final da visita, o pai ia embora, levava os dois filhos e ele ficava. Então, essa narrativa da mãe me explicou que o garoto, com um ano e oito meses, já entendia que por que que os outros dois irmãos vão embora com o pai e ele fica sem o pai. Então, essa questão é uma questão que realmente eu vou, a parte emocional, onde a parte emocional é afetada e o que aconteceu foi uma alergia que está lá explicado. Os problemas emocionais afetam, basicamente, o pulmão com relação a asma, bronquite, congestionamento e tal, e alergias de quaisquer natureza. É uma reação que é provocada no corpo. Então, o garotinho ficou tranquilo e depois lá ela deve ter resolvido com o pai umas visitas, enfim, mudou lá o esquema e nunca mais ela me passou algum tipo de preocupação. Bom, o que eu tenho para falar hoje é sobre isso. A matéria é muito grande, muito vasta, não tem como falar de reiki sem falar dos chakras e não tem como falar das consequências do desalinhamento energético dos chakras. Então, eu concentrei tudo, acho até que me adjantei um pouco, mas tem também a parte das perguntas. Então, parabéns, parabéns, amigo, gostamos bastante, gostamos bastante da prestação, foi muito esclarecedor, foi uma aula. Cheio de anotações aqui. Também, maravilhosa. Cheio de anotações aqui, muito interessante. Amilka, a Julvina, ela fez a seguinte pergunta, reiki é a junção de duas energias, o que fazer para não ficar desgastado ao transmitir o reiki? Visto que somos um canal, doamos energia e da mesma forma, da mesma forma recebemos. tão grande os três na forma. Então, bom, eu não sei se eu vou, como é que eu vou falar? A energia aqui, eu já expliquei, a energia própria que você cria, que todo mundo tem, a sua própria energia. Essa energia, ela quando é doada para outra pessoa, ela se desgasta, igual a bateria. Você tirou energia para alimentar lâmpadas e tal, ela vai enfraquecer mais rápido, a bateria vai enfraquecer mais rápido do que se ela tivesse só com a finalidade de ligar o carro e tal. Então, é assim que funciona. Por que ela se desgasta? Porque existe a comoção. Até eu gosto de explicar, por exemplo, você sabe que um juiz, ele não pode julgar, não deve julgar um caso aonde ele conhece uma das partes. Então, ele declina daquele julgamento porque ele conhece a pessoa. Então, ele pode, baseado na sua, no seu conhecimento da pessoa, como ele conhece a pessoa, ele pode favorecer aquela pessoa e então não vai ser um julgamento imparcial. a mesma coisa do médico. O médico, ele não deve atender, operar um filho, uma esposa, porque é muito perto dele, muito próximo, né? E ele, ao atender o filho ou a esposa, ele pode, emocionalmente, se, como é que eu vou dizer, cometer um erro e ser fatal. então, ele passa para um colega fazer. Ou seja, nós temos que ser imparciais. No caso do reiki ou de um par, passe não digo, mas um tratamento enfim, energético como o reiki, você, conhecendo a pessoa, você corre o risco de se se compadecer da pessoa. E, ao fazer isso, você passa a... É automático, não tem como a gente desligar. O que a gente pode fazer? Pede um colega para fazer para você, o reiki, entendeu? Então, a própria pessoa não deve fazer porque a comoção, a resposta para a Jovina, a comoção... Imagina, uma pessoa, uma mãe que tem um filho voltado para as drogas. Você já percebeu como é que fica essa mãe? O cabelo com a raiz aparecendo, a roupa, qualquer roupa serve, né? Ela não tem mais graça, a vida dela perdeu a graça porque ela vive com aquela situação. de um filho que está perdido e tal. Então, ela está gastando toda a energia dela para aquilo e ela se põe para trás, ela se coloca no final da fila e acaba se desgastando. Entende? Então, são coisas assim, fortes, né? Que eu estou falando, mas para representar bem a pessoa. Quando dá a própria energia, doa a própria energia, ela se desgasta. Então, é preferível que você passe para um colega fazer para você. Agora, a energia que vem do Cosmo é tranquila. Você recebe o tempo todo. Não tem nenhum tipo de privilégio, entende? Então, qualquer um recebe essa energia. Não sei se a Silvina ficou satisfeita com a explicação. Boa. Então, vamos lá, amigo. Próxima pergunta, Nilza. Reiki é maravilhosa. Maravilhoso, não é? Um presente divino. Minha vida mudou sobre a maneira depois que passei a utilizá-lo, estudá-lo e divulgá-lo. Quanto mais reikiamos temos atuando, mais energia vital será aplicada. Quer fazer um comentário? Ela está dando uma opinião, não está perguntando, não é? Não. Isso. Tá. Isso mesmo, quanto mais reikiamos temos atuando, mais energia vital será aplicada. Isso. A importância do profissional reikiano. Bacana. Ah, gostaria, primeiramente, senhora Milka, aprendi muito com o senhor, sempre aprendo muito com o senhor, gratidão, gratidão mesmo. Gostei muito desse, desse, dessa imagem que o senhor nos trouxe em relação à expansão consciencial, à contração, à escala da consciência, né? E de fato, de fato, é muito importante aqui enfatizarmos para os nossos seguidores essa questão de que sentimentos ruins como orgulho, inveja, vaidade, ciúme, culpa, medo, né? Tudo isso gera, sim, um desequilíbrio energético, um desequilíbrio nos chakras inferiores, são sentimentos de baixa vibração, nos deixam contraídos, né? Impedindo que haja essa expansão consciencial e, por consequência, a própria evolução espiritual, né? Nós sabemos que nós precisamos nos libertar dessas mazelas, medo, do ciúme, né? Para evoluirmos espiritualmente. Se o senhor puder, de repente, falar um pouquinho mais sobre isso, agradeceremos, mas foi maravilhoso. Ótimas informações, gratidão. Então, a contração é nesse sentido. Tenta imaginar uma pessoa que tem medo, enfim, tem raiva e tal, ela se fecha, ela se contrai mesmo, entende? Ela não consegue participar. ascensionar. Ascensionar, exatamente. Então, ela fica ali naquele medo, curtindo aquela raiva, aquele orgulho. Por mais que você... Eu chamo de pessoas impermeáveis. Você explica, olha, não vale a pena você não perdoar, tem que perdoar para se libertar, mas tem algumas pessoas que o tempo delas é maior, né? Então, ela leva mais tempo para entender isso e, portanto, para ter a expansão. mas a contração é nesse sentido. A pessoa se fecha ali, fica naquele mundo do egoísmo, prefiro sentir dor, prefiro ter raiva, não vou perdoar, enfim, se tranca ali e custa a sair daquilo, a ter a expansão. E aí, corre o risco das doenças, né? Porque é outro capítulo para falar cada tipo de sentimento ruim, quais as doenças que trazem. Dá para a gente também relatar isso, entende? Sim. Fica como tema para outro dia, não é, Rivaldo? Isso, exatamente. Deixa eu fazer um comentário em cima dessa temática. Interessante também que isso em relação a esses sentimentos mais dentro, nós que somos terapeutas de vidas passadas, Rivaldo, senhor, eu, nós o tempo todo nos deparamos com personas e mesmo com espíritos que estão ali presos em alguma zona umbralina justamente por causa dessa densidade, presos em função do ódio, da raiva, do rancor e nós enquanto trabalhadores de última hora graças a Deus, né? A gente entra trazendo prece, trazendo oração, trazendo cromoterapia, boas vibrações para quê? Para que eles ficam mais sutis, mais leves e consigam subir para um plano espiritual superior, né, senhora Milka? Então, é muito interessante isso, no encarnado influencia nos trazendo doenças físicas, no plano espiritual influencia impedindo que a pessoa de fato suba para um plano espiritual mais elevado, né, senhora Milka? Muito interessante. Rivaldo? Então, quero aproveitar aqui a deixa, né, o amigo que trouxe uma pérola que eu até coloquei no comentário, o que desalinha os chakras são nossos pensamentos e sentimentos. Isso, para mim, foi maravilhoso. Inclusive, nós sabemos que grande parte da nossa mente é constituída pelo inconsciente, né? Então, o consciente, que é a parte encarnada atual, nós, e eu tenho o inconsciente, que são as existências de vidas passadas, que é como Freud já falava, né? Se você não conhecer o inconsciente, ele domina a sua vida. Então, se tiver, acho que é fácil falar isso, se tiver compreensão do inconsciente. E o interessante é que essas vidas passadas, essas vidas pretéritas, essas energias que nós acumulamos, elas ditam realmente nossas vidas, né? Então, os pensamentos, é o que eu falo, pessoal, os pensamentos não são nossos, né? Assim, o pensamento não é do Rivaldo. O Rivaldo pensa quando ele decide pegar uma caneta, por exemplo, pegar essa caneta aqui, porque agora eu vou escrever. Então, é o Rivaldo pensando, vou pegar essa caneta porque eu vou escrever. Mas do nada vem aquele pensamento invadindo a minha mente e esse pensamento não é meu, não é do Rivaldo, ele é de uma personalidade, uma persona, existência passada. E aí, lembra o que Jesus falou, né? Jesus falou o seguinte, vigia e ora. Vigia e ora. Ou seja, se eu não vigio a minha casa mental, se eu não consigo vigiar a minha casa mental, o que vai acontecer? Vem pensamento de todo tipo, invade a minha mente, fico perturbado, desalinho meus chakras, são centros de energia, começo a ter as doenças, né? E aí você percebe a correlação, a relação do pensamento invasivo com as doenças. e às vezes o pensamento invasivo é de um obsessor também, o que é muito comum, né? A gente vê isso o tempo todo no nosso trabalho. Então, assim, se a gente não vigia o pensamento, aí eu achei muito interessante, Amilcar, o que você trouxe, porque eu não tinha pensado sobre isso até agora, que na realidade esses pensamentos, ele desalinha todo o nosso chakra e aí gera as doenças, né? Porque os chakras são fontes de energia, centros de energia. Você poderia falar, mais sobre isso? Não, eu queria comentar que você mesmo, às vezes, fala assim, né? Quando vem o pensamento ruim, eu rezo o Pai Nosso, né? Isso. Você não fala isso? Isso, o tempo todo. A gente tem que se disciplinar, né? Para não deixar o pensamento ruim ficar com a gente, entendeu? Então, por exemplo, eu costumo falar com o pessoal, às vezes, vem pessoas aqui na apometria para se tratar. Aí chega aqui, os médios falam, poxa, ela não quer a cura. Ela veio aqui, mas ela não quer. Aí vai mexer com a pessoa e tal. De repente, a pessoa põe para fora, Por isso que é cartar, esse nome aqui. Põe para fora o mau relacionamento que ela tem com parente qualquer, né? Como foi o caso que semana passada, a avó, coitada, poxa, é insatisfeita com a neta e tal, de tal forma que ela não perdoa. Se ela não perdoa, eu não admito. Aí estava sofrendo. Isso impede dela receber a cura, né? Aí ela falou tudo que tinha que falar, botou para fora, xingou a neta, tal. Faz aquela, toda aquela, extravasou, fez o, a limpeza necessária. Quando ela se esvaziou, se esgotou, que não tinha mais nada, ela olhou para mim e riu. Então, a pessoa tem que mudar o que está na cabeça, porque se ficar segurando ali, vem as doenças, né? Então, ou de alguma forma tem que colocar para fora, ou então mudar. Entende por que a pessoa faz aquilo com ela, né? Por que a pessoa é difícil? Se você pensar, poxa, a pessoa está agredindo, então ela está precisando de ajuda, né? E inverte o pensamento. Em vez de cobrar que a pessoa é isso e aquilo, pensa do lado oposto, que a pessoa está precisando de ajuda e ainda não encontrou a felicidade, enfim, qualquer tipo de comportamento novo que ela pare de ser a pessoa chata que é inconveniente, né? Quando a pessoa entende isso, eu acho que fica mais fácil o perdão. E aí, perdoou, é impressionante. Na hora, a pessoa muda. Só pelo fato do perdão. Excelente, excelente. Perfeito. Duas pontos que eu queria comentar. Eu achei maravilhoso ouvir do senhor que em relação à longevidade, ao aumento da longevidade, que isso é decorrente do amor, porque muito antigamente nós éramos mais brutos, mais ríspidos, né? Muito reativos, muito combatentes. E, mais recentemente, nosso grau de consciência vai aumentando, a gente está deixando de ser bruto, ignorante, né? Enfim, e a gente passa a amar mais, praticar o amor, a caridade, o amor ao próximo. Então, de fato, isso nos gera mais saúde e, por consequência, a gente tem aí o aumento da longevidade, né? Achei fantástica esse viés que o senhor nos trouxe também, né? Maravilhoso. Porque, Valnice, as pessoas, às vezes, na palestra, falam assim, poxa, mas hoje em dia tem academia, tem comida balanceada e tem tanto tratamento e tal, né? Que ajuda a pessoa. Aí eu pergunto assim, pega as 50 pessoas mais próximas de você, família, vizinhos, colegas de trabalho, mentalmente, tenta identificar quem que faz academia três vezes por semana. Quem que come comida balanceada todo dia, né? Quem faz tratamento de estética, você vai ver que 5% ou menos atende esse teu critério de seleção. Então, não é a vida atual com todo o conforto, não é, de jeito nenhum. É o sentimento de amor, a expansão da consciência. Maravilhoso, perfeito. E outra coisa que eu gostaria de falar, o senhor explicou muito bem, maravilhosamente bem, mas só para deixar enfatizado aqui para o nosso público do psiquismo, em relação aos chakras, né? Centros de energia, centros de força. Então, pessoal, isso não é crença, não é filosofia, não é crença. Isso existe, existe mesmo. Não, a gente não vê no corpo físico, mas os chakras, os centros de energia, os centros de força, existem sim, e cada um deles tem sua função mais específica, conforme o senhor Amilcar nos trouxe muito bem, os sete chakras principais estão, cada um deles está associado a uma das nossas sete glândulas, tá? Então, as glândulas são relacionadas ao sistema hormonal, endócrino, no caso. Endócrino. existe, tá? E a gente tem sim que tratar, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, conforme foi muito bem colocado pelo senhor Amilcar, pensamentos ruins, densos, nos fazem adoecer, porque geram desequilíbrios nesses centros de energia, nesses centros de força, chakras, né? E o que cura, o que salva é o amor, é o perdão, é o bem ao próximo, é a caridade, né, senhora Amilcar? Isso. Maravilha, maravilha, maravilhoso, gratidão. Amil, para a gente encerrar, se quer deixar sua mensagem final, enfim, para poder encerrar a nossa palestra maravilhosa de hoje, fique à vontade. Então, acho que foi dito tudo, né? Essa questão só da energia, por exemplo, é uma coisa que eu tenho falado bastante com o pessoal, que é o seguinte, essa questão do duplo etérico, que tem a função, que é uma usina que nós temos, né, de energia, já que você falou de energia, nós temos uma usina, cada um gera sua própria energia, e essa energia, ela não é só, nossa, pessoal, ela também ajuda a limpar as energias densas do ambiente, de uma pessoa, por exemplo, quando você vê nos trabalhos do grupo com Godinho, que ele dorme, já viu isso? Já. Às vezes tem quatro minutos que ele fica lá, apagado, né? Aquilo é o duplo etérico dele, que está limpando a energia densa da persona de mil anos atrás, né? Então, é isso, é uma coisa tão sutil, né, ô, prática da energia, né? Eu lembrei agora sobre essa questão do duplo etérico, né? Que tem a função de limpeza, né? Ela não é só para manter o corpo físico vivo, mas também gera energia e atua, afeta ao seu redor. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, gratidão eterna, uma palestra maravilhosa, uma aula, uma grande aula. Eu notei um monte de coisa aqui, depois eu vou colocar no meu caderninho. Muito obrigado, Valícia. Muito obrigado a todos, o senhor Amilcar, a todos vocês que estão aqui conosco, quem quiser depois o contato do senhor Amilcar, que o Paulo vai deixar aqui na descrição, tá bom, gente? Então, muito obrigada a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, muita luz para todos nós. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.